Preciso esperar na fila horas e horas até conseguir entrar na barca. Quanta paciência! Quanto prejuízo! Depois da largada, era o imprevisível. Muitas mercadorias preciosas que deviam ser transportadas com rapidez estavam inutilizadas pela demora. A poesia da viagem lenta perdia-se na impaciência para chegar ao outro lado. Havia uma opção, uma estrada de 110 quilômetros contornando a Bahia. Uma opção, mas não uma solução. A solução era a ponte. De sua construção, foi encarregada a Essex, criada pelo governo federal e vinculada ao Ministério dos Transportes através do DNR. Vamos contar a história desta obra inédita, de dimensões fora do comum. Corria o ano de 1969. Os mais rigorosos estudos e observações preparavam a infraestrutura de um empreendimento destinado a se eternizar no tempo. Foi inestimável a colaboração do Serviço Geográfico do Exército. Os trabalhos de concretagem se realizavam nos acessos Rio e Niterói, enquanto avançavam as obras sobre o mar. Tudo se fazia sincronizadamente graças a uma perfeita coordenação. A Essex já estava operando desde 1971. Em 1971, era intenso o ritmo das obras. Toda a ilha do Fundão estava transformada num gigantesco complexo industrial. As ilhas flutuantes eram dotadas de plataformas de serviço, de um guindaste de 72 metros de lança, perfuratrizes Wirt e estoque de tubos BAT. Nova operação. Para a concretagem submersa, foram utilizados tubos especiais, denominados TREMI, que eram introduzidos no furo, tendo uma tampa de aço para impedir a entrada de água. Montadas sobre flutuantes, seis usinas produziram 60 metros cúbicos de concreto por hora. Pouco a pouco, a ponte avançava sobre a Baía de Guanabara. Corria o ano de 1973. A intenção era concluir a obra dentro do prazo previsto. Em Niterói, foi necessário realizar um aterro no mar. Nessa área aterrada, os engenheiros e operários da Essex construíram os acessos à ponte e à Praça do Pedágio, com suas 15 cabinas e o prédio administrativo. Sobre o mar, no topo dos pilares, duas treliças pequenas eram empregadas para a montagem das aduelas especiais, de transição dos vãos de concreto para os vãos metálicos. A unidade central da estrutura metálica lançada na água serviu de flutuante para transportar até o eixo da ponte as duas unidades laterais, de 292 metros cada uma. As duas unidades de 44 metros correspondem aos vãos simplesmente apoiados, ligando os trechos de concreto à parte metálica da ponte. Integrava-se a gigantesca estrutura. Estava concluída a ligação Rio-Niterói. 12 de janeiro de 1974. A primeira travessia a pé. Dia de júbilo para todos os que deixaram o próprio nome ligado à história dessa obra monumental. No dia 15 de janeiro, realizou-se a histórica travessia da ponte de carro. 4 de março de 1974. Data histórica em que foi inaugurada a monumental ponte Presidente Costa e Silva. Autoridades, saindo do rio, cruzam a ponte em 20 minutos. Ministros de Estado, governadores, personalidades políticas e diplomáticas participaram das cerimônias. A inauguração durou exatamente uma hora, sendo encerrada com o único discurso da solenidade feito pelo ministro dos transportes. São 14 quilômetros de extensão, dos quais 9 sobre o mar. Aparelhos de alta precisão registram continuamente o comportamento das estruturas para a análise dos técnicos. A ponte tem 26 metros e 60 centímetros de largura, dividida em duas pistas, cada uma com três faixas de tráfego em cada direção. A arrecadação do pedágio cobrirá o custo da gigantesca obra. Detetores embutidos nas pistas controlam a classificação dos veículos que passam. Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Obra pioneira no Brasil A ponte Presidente Costa e Silva assinala uma das mais significativas etapas da história da engenharia brasileira.